Então, ó pessoal, as máquinas da prefeitura aí cavando um poço astesiando lá onde era a roça de Fanta que era de Ademir, foi de Fanta e hoje está sendo agora de Marco. Então, onde as máquinas estão, estou no terreno daqui de casa e elas estão ali em cima, lá dentro da baixinha aí, ó cavando aí. Cavaram de junho ali também de Mané Rodrigo lá em cima, mas não deu água de jeito nenhum, foi poço perdido. Aí esse outro ali como fica perto dos baixinhos pode dar água também, pode não dar. Então, ó, tá aí TVWS mostrando pra você, divulgando aí, ó. Fui!